Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre sistemas de equações. O objetivo desta aula é fazer com que o aluno aprenda a resolver sistemas de equações. Sistema de equações é um assunto que é derivado da equação. A gente aprende a equação e vai aprender agora sistemas, que é nada mais nada menos que duas equações juntas relacionadas entre si. Então, vamos primeiro aprender sobre as técnicas de resolução, depois sobre sistemas de equações com números fracionários e por último a gente vai ver alguns problemas com equações de primeiro grau com duas variáveis. Técnicas de resolução. Existem dois métodos principais. Método da substituição e da adição. Sim. E a substituição? A gente pega uma incógnita, que é uma letra, x, y, qualquer uma, você escolhe. Sempre vai para que estiver mais fácil de isolar. E você vai isolar ela, como eu vou mostrar aqui adiante. Vai isolar ela, como a gente viu aqui, nesse caso a gente isolou o y, porque o y está sozinho. Então, é mais fácil de isolar ele na primeira equação. A gente isolou o y e agora a gente vai substituir na segunda equação. A primeira equação, a gente chegou, isolou o y. Pronto. Agora, a gente vai pegar esse y e jogar na segunda equação, substituindo. Como assim? Y está aqui, né? E y descobriu que y é igual a 40 menos 2x. Então, a gente vai pegar, já que y é igual a 40 menos 2x, e vai substituir aqui no lugar dele. Aí vai ficar 2 vezes 40 menos 2x, igual a 10. E aí a gente vai agora resolver. Tá? Porque agora ficou uma equação simples, só com uma incógnita. Aí, facilidade. Aí a gente viu ali, 2x, 40 vezes 2 vai dar menos 80. E menos 2x vezes 2 vai dar mais 4x. 2x mais 4x vai dar 6x. O 80 daqui a gente vai passar para lá, está menos 80, vai passar para lá como mais 80. 80 mais 10, 90. E agora a gente passa dividindo 6, né? x é igual a 90 dividido por 6, que vai dar 15. Pronto, descobriu o x. Agora vamos descobrir a outra incógnita, que no caso vai ser y. Então, a gente vai pegar na primeira equação e vai botar o x. Sempre bote na equação se tiver mais fácil. A outra incógnita. A gente vai pegar, substituir o valor de x, que é 15. 2 vezes 15, 30. Aí vai ficar 30 mais y igual a 40. Isolo o y novamente. Letras para um lado, números para o outro. y, mais 30 aqui, vai para menos 30 do outro lado. 40 menos 30, 10. Pronto. Então, o sistema, o conjunto de solução dessa equação é x é igual a y, x é igual a 15, y é igual a 10. Ou seja, o par ordenado 15 e 10. E tem o outro método da adição, que a gente só vai somar as duas equações. A para quê? Para a gente eliminar uma incógnita. Sempre como você resolve o sistema de equação? Elimina uma incógnita para deixar só com uma. Tem duas? Elimina uma e você resolve a equação normalmente. Aí aqui temos o sistema de equação 2x mais 2y igual a 17. E temos x menos 2y igual a menos 11. O que vamos fazer? A gente está vendo aqui que aqui em cima é mais 2y. Embaixo tem mesmo 2y, só que com sinal negativo. E sem somar essas duas equações, o y vai se anular. Por quê? Mais 2y menos 2y vai dar 0. x mais x vai dar 2x. Então, vai ficar 2x menos 0y igual a 6. E 0y é 0. Então, vai ficar 2x igual a 6, x igual a 6 meios. Portanto, x vai ser igual a 3. Pronto. Descobrimo o x. Vamos para y. Substituindo. Pronto. x igual a 3. Pronto. 3 mais 2y vai ser igual a 17. Números para um lado, letras para o outro. 2y igual a 17 menos 3. Que vai ser igual a 14. 2y igual a 14. y igual a 14 meios. E, portanto, y vai ser 7. Conjunto de solução, o par ordenado, 3, 7. Vamos para um terceiro exemplo. Tem vezes que não vai estar assim, prontinha, entendeu? Você somar uma com a outra e acabar assim, anulando. Às vezes, não vai dar. Como aqui nesse caso. x mais y igual a 20. E 3x mais 4y igual a 72. E aí, o que a gente faz? Sempre que a gente vai ter que igualar. Você iguala algum coeficiente de alguma incógnita, ou do x ou do y. E depois, se aqui está mais, os dois estão mais, você vai multiplicar por menos 1 toda a equação. Para o sinal ficar invertido. Ok. A gente vai multiplicar a primeira equação por menos 3. Para quê? Para a gente eliminar o x. Então, menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes y, menos 3y. 20 vezes menos 3, menos 60. Pronto. E agora, a gente vê que o sinal, se sem somar, vai se anular. Pronto. Agora, é só somar. 3x menos 3x mais 3x vai dar 0x. Menos 3y mais 4y vai dar y. E menos 60 mais 72 vai dar 12. Pronto. Descobriu já y. Agora, a gente vai pegar o y, substituir na primeira equação que está mais fácil. x mais y é igual a 20. x mais 12 é igual a 20. x igual a 20 menos 12. Portanto, x vai ser igual a 8. Conhecimento de solução, x igual a 8, y igual a 12. Mas, e Daniel, se tiver números fracionários, se tiver fração no meio, o que a gente faz? Tira o MMC e anula o denominador. A gente pode cortar, pode esquecer mesmo. Por exemplo, aqui, 2x sobre 3 igual a 1,5 mais 4. E aqui, x mais y igual a 48. Aí, o que a gente faz? A gente pode fazer essa conta, tanto resolver pelo método da adição, como da substituição. Você escolhe o que tiver mais fácil. Tá? Fica a seu critério. Ou se você gostar mais de uma, de fazer, achar mais fácil, faça. Tá? Então, tá. Mas, voltando aqui. Sistema de equação. Com números fracionários, você vai tirar o MMC e corta o denominador. Vamos lá, leitar 2x. O MMC de 3 e 2 é 6. Pronto. 6 divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 2, 4. 4x. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes y. 3y. E 6 vezes 4, 24. Pronto. Achamos a equação. Agora, a gente só esquece agora o denominador, que está tudo igual. Então, você pode riscar, pode esquecer. Aí, a equação vai ficar 4x igual a 3y mais 24. Aí, a gente vai botar para cá de novo. O y, pode ficar 4x menos 3y igual a 24. Então, como a gente já descobriu que x igual a 48 menos y, vamos substituir x nesta equação que rearranjamos. Portanto, vai ficar 4 vezes 48 menos y, menos 3y, vai ser igual a 24. E agora, a gente vai terminar de resolver essa equação. Aí, 4 vezes 48 vai dar 192. 4 vezes menos 4y, menos 4y. 4 vezes menos y, vai dar 4y. Menos 3y, mais 24. E agora, a gente faz letras para um lado, números para o outro, e soma ou subtrai o que tiver que fazer. Menos 4y, menos 3y, vai dar menos 7y. E jogo 192 para o outro lado com menos 192, porque muda o sinal. E a equação vai ficar menos 7y, menos 168, porque subtraímos 192 de 24, que vai dar menos 168. Multiplica ambos os lados da equação por menos 1. Aí, vai ficar 7y igual a 168. Divide 168 por 7, que vai dar 24. Portanto, descobrimos que y é igual a 24. E agora? Botamos de novo o y, substituímos de novo o y lá em cima. Nessa segunda equação, que está mais fácil. Pronto. x mais 24 vai dar 48. Então, a gente vai passar o 24 para o outro lado, fica x igual a 48 menos 24. Portanto, x vai ser igual a 24 também. Acontece disso, de x ser igual ao valor de y. Mas a gente tem que fazer sempre as coisas para descobrir corretamente. Conhecimento de solução, 24, 24. Vamos agora para alguns problemas com a equação do primeiro grau com duas variáveis, ou seja, com duas incógnitas. Uma prova de múltipla escura, ou seja, aquelas provinhas de marcar, com 60 questões foi corrigida da seguinte forma. Um aluno ganhava 5 pontos por questão que acertava e perdia 1 ponto por questão que errava, ou deixava em branco. e perdia 1 ponto por questão que errava, ou deixava em branco. Se um aluno totalizou 210 pontos, qual o número de questões que ele acertou? Para isso, a gente vai pegar as principais informações. Número de questões totais, que são 60, e a pontuação de cada questão, que no caso é 5 e 1. E por último, que a questão está aqui, é a pontuação total. Através disso, vamos descobrir quantas questões ele acertou. Então, tá. Seja o número de questões certas x, e o número de questões erradas y. A gente vai pegar aqui x mais y, questões certas e questões erradas, vai dar o total da questão da prova, que é 60. E agora vamos para a pontuação. Cada certa vale 5, então vai ser 5x. Cada errada vale menos 1, então vai ser menos y. Que vai ser, a pontuação dele total foi 210 pontos. Portanto, agora a gente pode fazer, como eu falei, pelos dois métodos, ou você já soma aqui e mata essa questão pelo método da adição, que vai ficar 6x igual a 270, que vai ser só mais 2. ou você pode fazer, como está aqui, pela substituição. Aí ele pegou x mais y, que vai ser igual a 60. x vai ser igual a 60 menos y. E vamos substituir x na questão, na segunda equação. 5x menos y vai ser igual a 210. 5 vezes 60 menos y, menos y vai ser igual a 210. 300, que é 5 vezes 60, e 5 vezes menos y vai dar menos 5y, menos y vai ser igual a 210. letras para um lado, não meto para o outro. Menos 5y menos y vai dar menos 6y. 210 menos 300 vai dar menos 90. Novamente, multiplica por menos 1, que vai dar 6y igual a 90. Dividiu 90 por 6, vai dar 15. Portanto, y vai ser igual a 15. Ou seja, ele errou 15 questões. Já que a gente já sabe o número de questões erradas, agora a gente vai ver o de certas. Vai substituir na primeira equação, que está mais fácil. Então, a gente vai pegar aqui essa primeira equação, que a gente já rearrumou aqui o valor de x e y. Então, a gente vai substituir o valor de y na equação. que no caso é 15. Então, vai ficar x igual a 60 menos 15. Portanto, ele acertou 45 questões. Tá? Resposta 45. No sítio de Luzia, há patos e ovelhas num total de 17 animais. Número de animais de animais, 17. Ao todo, são 48 patas. Quantos patos e quantas ovelhas há nesse sítio? Bom, é só a gente saber. Então, número de animais totais são 17. Agora, a gente sabe que patos têm duas patas e ovelhas têm quatro patas. Então, vai ficar assim. x mais y, ou seja, patos mais ovelhas vai dar 17. E, os patos têm duas patas, a gente bota 2x. E, como as ovelhas têm quatro patas, a gente vai botar 4y. Vai ser igual a 48, que é o total de patas. Primeira equação, número de animais. Segunda equação, número de patas. Então, a gente vai parar aqui. Bom, não dá para a gente adicionar rapidamente. Então, o que a gente faz? Multiplica por menos 2, para a gente igualar o x, o x de cima com o 2x de baixo. E multiplica por menos para ficar menos 2x, para a gente somar e anular, tá? Portanto, vai ficar menos 2x menos 2y vai ser igual a 34. E aí, agora a gente vai somar essas duas equações, que é a, que essa aqui vai ser, é a primeira que a gente rearrumou. Então, menos 2x mais 2x, 2x menos 2x, vai dar 0x. 4y menos 2y vai dar 2y. E 48 menos 34 vai dar 14. Vamos dividir por 14 por 2, que vai dar 7. Então, descobrimos que o número de ovelhas é igual a 7. E agora? Agora, vai pegar esse número que a gente descobriu de 7, vai jogar em cima. Vai ficar x mais 7 igual a 17. Joga o 7 para o outro lado, 17 menos 7, 10. Pronto. Então, x, ou seja, o número de patos, é igual a 10. Quer conferir? Vai, pega cada incógnita e substitui pelo seu valor. x mais y igual a 17. 10 mais 7 igual a 17. Pronto. Está certo a equação. Resolvemos mais esse problema. Nesta aula, aprendemos técnicas de resolução, que é a adição e a substituição, são os dois métodos principais. Sistema de equações com números fracionários, que é o que a gente faz. Tira o MMC, iguala os denominadores e corta. E resolve normalmente. E provemos alguns probleminhas de equações com equações de primeiro grau com duas variáveis. Nossas referências foram Brasil à escola, UOL, e caderno do futuro de matemática do sétimo ano. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.